Os atendimentos de emergência nos hospitais federais do Rio de Janeiro aumentaram mais de 30% nos primeiros meses deste ano. Os ministros da Saúde e da Secretaria-Geral da Presidência estiveram no Estado para avaliar as medidas que têm melhorado o atendimento à população. O Ministério da Saúde e a Secretaria-Geral da Presidência da República se uniram na tarefa de reconstruir os hospitais federais do Rio de Janeiro. Profissionais do sistema privado como Sírio-Libanês e Albert Einstein estão emprestando experiência para melhorar as seis unidades que pertencem ao governo. Foram muitos os problemas encontrados, principalmente nas áreas de gestão, atendimento e distribuição de material. Mas as melhorias já podem ser notadas. As consultas na emergência dos hospitais dos servidores do Estado, do Andaraí, de Bom Sucesso, Cardoso Fontes, Ipanema e Lagoa, aumentaram em 32% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os atendimentos ambulatoriais cresceram 7%. O número de internações foi 10% superior. E as cirurgias tiveram uma elevação em 3%. Foram pouco mais de 250 mil atendimentos. 20 mil a mais num período de 90 dias. Todos os hospitais federais do Rio de Janeiro hoje dispõem de um canal de ouvidoria em que o paciente, em que o cidadão, ele pode acessar e oferecer aí a sua sugestão, a sua proposta e até a sua reclamação em relação aos serviços. Tem sido bastante utilizado esse canal e de muita relevância, porque a gente pode identificar, por intermédio do usuário, em que áreas a gente deve concentrar maior esforço. Os seis hospitais da Rede Federal no Rio de Janeiro juntos têm mais de 1.600 leitos. Anualmente, a União gasta, com a manutenção deles, 2 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo o ministro da Saúde, a falta de pessoal para o atendimento da população é preocupante e precisa ser resolvida. Não se pode ter seis prédios públicos com os equipamentos, com uma necessidade de um assunto como saúde e não prover os recursos humanos. Então, tem aí dois caminhos, ou de uma parceria com o Estado do Rio ou de uma situação diretamente da Administração Pública Federal.